Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas jola a paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namora, casa, até filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Oh, 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 na, na, na Daí, la, li E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Essa daqui é pra recordar Chorar e beber Sei que não foi coincidência Encontrar contigo Talvez tudo isso é o destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teus beijos Não seja sentido Sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso Esse sorriso travesso Que vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Seba que estou Colada em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou Colada em tuas mãos Te vi o poema Te vi o poema Que escrevi com mil letras Te vi o mensagem Às quatro e quarenta Te vi o após Juntando em Veneza E quando estivermos Por Fortaleza Assim me recono Que tenho presente O meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Que o meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado E o meu coração está colado Em tuas mãos Não perderei a esperança De falar contigo Não me importo o que diga o destino Eu quero que sempre tenha cheiro comigo E viver um destino proibido Saiba que eu estou Colada em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou Colada em tuas mãos Te vi o poema Que escrevi com mil letras Te vi o mensagem Às quatro e quarenta Te vi o após Juntando em Veneza E quando estivermos Por Fortaleza Assim me recono Cuidado Que tem o presente O meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Que o meu coração está colado Em tuas mãos Cuidado Cuidado Que o meu coração está colado Muitas mãos Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de rouco Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de rouco Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Essa não poderia faltar Pra tocar no vazio No paredão E no seu coração No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem que eu queira Não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo Tonta a minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Para te falar O quanto amo você Tudo fica bom Quando é romântico No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem que eu queira Não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo Tonta a minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Para te falar O quanto amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Para te falar O quanto amo você Amo você, quero te amar Amo você, quero te amar Amo você, quero te amar Só os fortes vão lembrar Dessa daqui Fica comigo, vai Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor O seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar Pra pensar E se preparar Para amar A vida é assim Por essa vocês não esperavam, né? Taila Lima Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor O seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar Pra pensar E se preparar Para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar Pesar E se preparar Para amar A vida é assim Ei menino Eu tenho certeza que você já escutou esse solinho Longe de você Eu já nem sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Hoje eu já não tenho calor Já não tenho amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Que eu lembro logo teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você eu acordar Sonhei O sonho de você voltar Era um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Minha vida é só solidão E ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço Volte logo E se demora vou morrer Sozinha fiz papel de boba Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Me dá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu tô querendo te amar Daí, na minha irmã Na pegada romântica Tudo fica bom, né? Se eu paixona não, que só Eu só te peço Volte logo E se demora vou morrer E se demora vou morrer Sozinha fiz papel de boba Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Que essa vai voltar Tá aí, na minha irmã Pra vocês Dizem que sou louca Vamos ver Tá aí, na minha irmã Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei Todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos E já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a ti E sinto outra E sinto outra Dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Eu prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levar à lua Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Daíla Lima Dizem que sou louca Mas é só pra estar contigo Daíla Lima Não tem como não recordar Meia-noite no meu quarto Ele vai subir Ouço espaços na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortina de seda No seu corpo Veneno, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é o prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menino, veneno Menino, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vendo entorpecer 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 Se apaixona não Que sofre Menino Menino, veneno Menino, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menino, veneno Menino, veneno Menino, veneno Menino, veneno Essa é o duvido Você não cantar junto Taila Lima Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudade Diz o meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choram a dor De te querer E no ver Sei que a distância É mágica demais E essa angústia É feroz Que de mim Também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo Tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância É mágica demais E essa angústia É uma angústia É uma angústia Que de mim Também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior Eu te amo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar Ai que delícia Quer te ver De pouca roupa Ai que delícia Quer beijar A sua boca Ai que delícia Quer te ver Embriagada E suada De amor De amor Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Dá sua sombra Na parede Com seu corpo nu Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Todo pra mim Todo pra mim Amor Eu já ouviu Todo no seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado O som ligado baixo Lá nos fundos Faz você dançar E já ouviu E já na contraporta Do banheiro Pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Só comigo Comigo Fecha a janela Tranca a janela Tranca a porta E liga o abajur Só sua sombra Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Em meu ouvido Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Tudo pra mim Amor Eu já ouviu Eu já ouviu Todo no seu corpo E chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar E joga a contraporta Do banheiro Pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando Ao meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam Olha Não há força Que os separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem Mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem Tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Para as plataformas digitais Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo Há um beijo Te esperando Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Taira Lima Taira Lima Escuta só essa história Taira Lima pra vocês Traição Traição Começa nas conversas Apagadas Reagidas no Instagram Com a segunda intenção Traição É uma olhada torta Uma encarada Maldosa Tanta coisa Pouca roupa Na imaginação Traição Traição Pra ser traição Não é só quando Tem contato físico No colchão E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não Traição Pra ser traição Não é só quando Tem contato físico No colchão Traição Não é só beijo Traição Não é só abraço Traição Também é conversas Com segundas intenções Taila Lima Traição Traição Pra ser traição Não é só quando Tem contato físico No colchão E daí Se tem direct Chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o voto Nos arroba Tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não Traição Pra ser traição Não é só quando Tem contato físico No colchão Eu já falei Se apaixona Não Que só Pra machucar O coração Um dia Você vai Lugar Um dia Vai me procurar Um dia Você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia Eu vou te esquecer Um dia Alguém vai perceber O amor que você Despeçou Não deu valor Um dia Você vai Se arrepender Sai da minha vida Agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Sem te entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece Que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia Um dia Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você Despeçou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Sai da minha vida Agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Me procurar aqui Pedindo Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Um dia Taira Lima Essa daqui marcou E marca Até hoje Taira Lima Tanto dar um fim Mas nada paga a minha dor Vou rasgar as fotos E as lembranças Desse amor Suspirando Deixo as lágrimas Olá E essa dor Não se desfaz Uma em quinze da manhã Deitada no meu quarto Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ter comigo aqui Você aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer feliz Não vou deixar que rasgue as fotos Desse nosso amor Eu quero estar contigo Acabar com essa dor Estou voltando Pois você de mim não sai Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance A mais Uma em quinze da manhã Louca de desejo Pensando em ti Pode abrir um fim Pode abrir um fim Eu coloco aquela linda loja Pra recomeçar E não acabar Pra sempre Pra sempre te amar Oh, 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 oh Suspirando Deixo as lágrimas Olá Uma em quinze da manhã Uma em quinze da manhã Deitada no meu quarto Pensando em ti Pode abrir um fim Eu coloco aquela linda Lange Você aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Uma chance Uma chance